Salmos capítulo 93 O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à Tua casa, Senhor, para sempre. Salmos capítulo 94 Ó Senhor, eles esmagam o Teu povo e afligem a Tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida do órfão e dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó não percebe. Ó tolos do povo, procurai entender, e vós, insensatos, quando tereis sabedoria? Por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não verá? Por acaso aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Senhor, bem-aventurado homem a quem repreende-se e a quem ensina a Tua lei, para lhe dar descanso dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará sua herança, mas o julgamento voltará a ser feito com justiça, e todos de coração reto a seguirão. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, eu estaria habitando no lugar do silêncio. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, Teu amor me sustentou. Quando os cuidados do meu coração se multiplicaram, Tuas consolações alegraram minha alma. Pode associar-se contigo o trono perverso, que maquinam mal em nome da lei? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas Jeová tem sido meu refúgio, e meu Deus, a rocha onde me refugio. Ele fará recair sobre eles seu próprio pecado, e os destruirá com sua própria maldade. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Salmos capítulo 95 Convite ao louvor Vinde, cantemos ao Senhor com alegria. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante dele com ações de graças. E o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz. Não endureceis o coração como em Maribá, como no dia de massa no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante quarenta anos indignei-me contra aquela geração e disse É um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Salmos capítulo 96 Todos são convidados ao louvor. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Dias após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas Jeová fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Há força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegre-se os céus e regozije-se em a terra. Ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbio. Na presença do Senhor, porque Ele vem, vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Salmos capítulo 97 A majestade de Deus e o seu domínio. O Senhor reina. Regozije-se a terra. Alegre-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e retidão são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que consome seus inimigos ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e treme. Os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça e todos os povos veem sua glória. Todos os que adoram imagem que se gloriam de ídolos ficam envergonhados. Prostai-vos diante dele. Todos os deuses. Jeová, Sião ouve e se alegra. E as filhas de Judá regogizam-se por causa dos teus juízos. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és extremamente exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor. Detestai o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz brilha para os justos e a alegria para os de coração reto. Ó justos, alegrai-vos do Senhor e rendei graças ao seu santo nome. Salmos capítulo 98 Convite ao louvor pela salvação do Senhor Cantai um cântico novo ao Senhor, porque ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação. Manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa, com a harpa e ao som de canto. Com trombetas e ao som de cornetas. Exultai diante do rei, o Senhor. Ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmos rios, juntos regozijem-se os montes. Diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Salmos capítulo 99 A grandeza do reino de Deus O Senhor reina Tremam os povos Ele está entronizado sobre os querubins Estremeça a terra O Senhor é grande em Sião Exaltado acima de todos os povos Louvo em teu grande e tremendo nome Pois tu és santo És rei poderoso Que amas a justiça Estabeleces a equidade Executas juízo E justiça em Jacó Exaltai Jeová Nosso Deus E prostrai-vos Diante do estrado de seus pés Pois ele é santo Moisés e Arão Estavam entre seus sacerdotes E Samuel Entre os que invocavam seu nome Eles clamavam ao Senhor E ele os ouvia Falava-lhes desde a coluna de nuvem Eles guardavam seus testemunhos E os estatutos que ele tinha dado Senhor Nosso Deus Tu os ouviste Foste para eles Um Deus perdoador Ainda que os puniste Por seus atos Exaltai o Senhor Nosso Deus E adorai No seu santo monte Pois o Senhor Nosso Deus É santo Salmos capítulo 100 Convite a celebração Ao Senhor Celebrai com júbilo De geração em geração Salmos capítulo 101 Promessas de integridade Cantarei o amor e a justiça A ti Senhor Cantarei louvores Seguirei com sabedoria Pelo caminho reto Quando virás ao meu encontro Viverei em minha casa Com o coração íntegro Nunca me voltarei Para a desonestidade Detesto o que os homens Maus fazem Não participarei disso O coração perverso Ficará longe de mim Não quero conhecer o mal Destruirei o que difama o próximo Às escondidas Não hei de tolerar O que tem olhar altivo E coração arrogante Meus olhos estão Sobre os fiéis da terra Para que habitem comigo O que anda no caminho Da integridade Esse me servirá O frau do lento Não habitará em minha casa O mentiroso Não permanecerá Em minha presença A cada manhã Destruirei todos Os ímpios da terra Para eliminar Da cidade do Senhor Todos os que praticam O mal O mal O mal